Meus amigos, saudações rubro-negras, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no seu canal Luiz Antônio Rubro Negro Sei que está chegando nesse vídeo, quero falar sobre a situação envolvendo o Ministério Público e incidente do Ninho do Urubu A tragédia que culminou com a morte de 10 meninos lá no CT Teve aí uma publicação muito relevante no dia de hoje relacionado a esse caso Após o Ministério Público do Rio denunciar o Bandeira de Melo e alguns que trabalhou naquela gestão O Ministério Público aí poderá denunciar dirigente do atual governo, da atual gestão do Flamengo Vou pegar a matéria aqui, saiu até lá no blog UOL Diz o seguinte, que Eduardo Bandeira de Melo, entre os dinunciados que responderão pelo crime do incidente culposo Além dele, outros integrantes da diretoria do clube e também da atual gestão poderão ser denunciados O que isso quer dizer? Que poderá sobrar também para o Landim e outros dirigentes do atual governo Mas Luiz, isso aconteceu, foi tudo, as multas aconteceram na gestão do Bandeira de Melo e etc e tal A justiça irá averiguar esses fatos, irá averiguar todo fato e questão Mas o incidente foi acontecer na gestão do Landim Poderá sobrar para o Landim também O texto ainda diz que caso seja indiciado como incêndio culposo com resultado de morte O blog do UOL apurou que Bandeira, como os outros denunciados, responderá ao processo a princípio em liberdade Mas considerando a pena máxima, em caso de condenação Poderá haver aí um cumprimento em regime semiaberto Regime semiaberto, aquele regime que você dorme na cadeia e trabalha aí durante o dia Pode considerar também, caso pegue a pena máxima Poderá acontecer com Bandeira outros dirigentes da atual gestão E outros envolvidos pegando a pena máxima E pode haver de pegar um regime aí semiaberto Que você vai trabalhar durante o dia e vai para a cadeia dormir Então, como eu falei, como está lá publicado no blog Não desconsidera que atuais dirigentes da atual administração gestão do Flamengo Pode acontecer também de ser denunciado Entre eles, aí a gente pega Rodolfo Landim, que é o presidente Então vamos aguardar Estamos aí a cada dia apurando esse caso aí Vendo que pé vai acontecer tudo isso Mas hoje já tivemos aí uma notícia muito importante relacionada a esse assunto O Ministério Público aí está trabalhando aí Vamos aguardar Vocês que quiserem ver a nota completa Vá lá no blog do UOL Vou deixar o link também aí na descrição Para vocês poderem acessar e assistir Botei lá também na comunidade do canal Tem aí Tem também lá na página do nosso Facebook Luiz Antônio Rubenegro E também no nosso Instagram, beleza? Tamo junto Botão vermelho aí de baixo Para você se inscreva no canal Não esqueça de deixar o seu like Pois apoia demais no trabalho Saudação Rubenegro Obrigado de nada Valeu, rapaziada Obrigado 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 Obrigado